Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vou mostrar como construir os diagramas de esforços internos solicitantes para uma viga com carregamento trapezoidal. Bom, aqui nós vamos construir os diagramas de esforços solicitantes para essa viga que tem um carregamento que é trapezoidal. Então, todo elemento que for trapezoidal nós vamos ter que dividir em duas partes, né? Uma parte retangular e uma parte triangular. No caso aqui, nós vamos ter uma parte retangular de 10 kNm e uma parte triangular com 20 kNm. Então, aqui nós temos um carregamento retangular que ele vai começar aqui com 10 e aqui também vai ser 10 e aqui em cima ele tem 30. Então, este pedaço aqui referente ao triangular vai valer 20 e esse pedaço referente ao retangular vai valer 10. Como o comprimento total aqui é de 9, para calcular as reações de apoio a gente vai ter que ter duas forças equivalentes. Então, a primeira força vai ser a primeira força referente ao retangular que vai ser base vezes altura. Então, vai dar 9 vezes 10. Ela vai ser uma força de 90 kNm localizada na metade desse comprimento. Então, a distância aqui vai ser de 4,5. E nós temos uma outra, que a base vai ser 9, a altura vai ser 20, triangular. Então, 9 vezes 20, 180, dividido por 2, 90. Esses 90 vai estar concentrado a 1 terço desse cateto que está aqui. Então, 90 kNm também. Só que a distância aqui é 1 terço da base, a base sendo 9. Então, aqui vai ser de 3 metros e a primeira aqui 4,5 metros. Então, a nossa primeira força ali, como reação de apoio, o VA, o HA, que é um apoio fixo. Nós já sabemos que não tem uma força horizontal. E o VB. Então, vamos aplicar aqui, a primeira equação de momentos, para poder descobrir as reações de apoio. Então, vamos calcular aqui primeiro os momentos em relação ao ponto A. Vou admitir o horário positivo. Aqui é convenção. 90 vezes 4,5, girando no horário, em relação a A. 90 vezes 6, porque aqui nós temos 3 metros. Comprimento total, 9. Então, ele vai ser 6. Também girando no horário. E esse VB vai girar no anti-horário. Então, ele vai ficar menos VB, vezes o comprimento total, que é 9. 90 vezes 4,5, vai dar 405. 90 vezes 6, vai dar 540. Menos 9 VB, igual a zero. Então, vai ficar menos 9 VB. 405 mais 540, vai dar 945. Passando para lá, vai ficar negativo. Negativo dos dois lados. VB vai ser igual a 105 quilo newtons. E o VA vai ser a soma, né? Então, soma de forças verticais, igual a zero. Então, eu tenho 90 para baixo, com mais 90 para baixo, 180. Esse VB aqui é 105. 180 menos 105, vai dar um VA para cima de 75 quilo newtons. Então, aqui nós já temos as duas forças aí. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Esse carregamento triangular, nós vamos ter que descobrir a proporção para poder fazer o corte, né? Então, aqui, no primeiro caso, para semelhança, essa altura é 20, esse comprimento é 9. O corte vai ser feito a uma distância X, que nós já vimos em outros vídeos. Está até aqui no card, pois vale a pena assistir. Então, eu vou fazer a proporção. 20 está para 9, assim como o nosso W está para X. Com isso, eu vou tirar que W é igual a 20 nonos de X. Agora, eu posso construir aqui ao lado a nossa ideia aí para poder fazer a equação ou fazer as equações para cortante e momento fletor. Então, aqui, na extremidade 75, nós cortamos aqui a uma distância X. Nós vamos ter que concentrar esta força agora, que vai ser um carregamento retangular, né? Então, como ele tem 10 quilo newtons por metro a uma distância X, base vezes altura. Então, aqui, nós vamos ter uma força de 10X, referente ao carregamento retangular, a uma distância de X sobre 2. E uma força do carregamento triangular, que vai estar localizada a 1 terço aqui da base, 2 terços em relação a esse ponto, em relação ao apoio, né? Que vai ser o quê? 20 nonos de X, vezes X, dividido por 2. Por quê? Que é a área do triângulo. Então, isso aqui vai ficar 20 nonos de X, vezes X, dividido por 2. Que vai dar 20 nonos, ou melhor, 20 dezoito avos, né? Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, isso aqui vai ficar 10X ao quadrado sobre 9, que eu vou simplificar esse 20 com esse 2. E essa distância aqui vai ser uma distância de 1 terço a partir desse cateto, né? Então, eu vou ter aqui X sobre 3. Com isso, nós já conseguimos agora construir as equações para cortante e para momento fletor. Então, o que a gente vai fazer? Colocar aqui, cortante para baixo, V, momento, ou melhor, força normal saindo e momento anti-horário. Desta forma, os três vão ser positivos, né? Então, começando normal, não vai ter normal, porque não tem nenhuma força horizontal. Então, vamos para cortante. Cortante vai ser V para baixo, positiva. 10X para baixo, também positivo. Esse 10X quadrado sobre 9 também está para baixo, positivo. 10X quadrado sobre 9. E esse 75 está para cima, ele vai ser negativo. Então, isso é igual a zero. Jogo tudo para o outro lado, V vai ser igual a 75, positivo, menos 10X, menos 10 sobre 9, X ao quadrado. Aqui já dá até para fazer divisão, né? 10 sobre 9 vai dar 1,11, 111. Vamos colocar aqui, 75 menos 10X, menos 1,11X quadrado. Então, aqui nós já temos a primeira equação, que é a equação da cortante. Agora, vamos para a equação do momento. Então, na equação do momento, vai ficar aqui, M positivo, girando no anti-horário. Esse 75 vai girar aqui no sentido horário, então ele vai ser negativo. Então, M menos 75X. Esse 10X vai girar aqui no anti-horário, então ele vai ser positivo. 10X vezes a distância. A distância aqui vai ser X sobre 2 também, para esse carregamento retangular. E o caso do 10X quadrado sobre 9, ele vai girar também no anti-horário. Então, mais 10X quadrado sobre 9, porém a distância dele vai ser X sobre 3. Então, daqui eu posso falar que M vai ser igual. Não esqueça aqui, igual a zero, né? Passando isso daqui tudo para o outro lado, vai ficar 75X menos 10X quadrado sobre 2, vai dar 5X quadrado. E aqui, 10X ao cubo sobre 27. Então, menos 10X ao cubo sobre 27. Então, nós já temos a equação do momento. Se eu fizer a derivada disso daí, eu vou chegar na cortante, né? Então, derivando 75X vai dar 75. Derivando aqui 5X quadrado, tombou, vai dar 10X. Derivando esse cara aqui, 3 vezes 10 sobre 27. Então, 3 vezes 10 sobre 27 vai dar 30 dividido por 27. Que vai dar 1,111, ou 1,1111, como está aqui. Já vou aproveitar também, já vou dividir esse 10 aí por 27, para chegar no valor de 0,3704. Então, M vai ser igual a 75X menos 5X quadrado menos 0,3704X ao cubo. Então, nós já temos também a equação do momento. Para construir os diagramas, lembra que nós precisamos sempre colocar aquelas condições, né? Para ver, ou melhor, para X igual a 0, qual é o valor que nós temos para cortante e para momento. E para X igual a 9, que seria o comprimento total, qual é o valor que nós temos também para cortante e para momento. Então, X igual a 0, X igual a 9. X igual a 0, X igual a 9. O valor de cortante e o valor de momento. Então, substituindo o 0 aqui, ele vai dar uma cortante de 75 positiva. Substituindo o 9 aqui, eu já fiz a conta, ele vai ficar como menos 105. Então, eu já fiz a conta para adiantar. O M, vou substituir o 0 aqui no M, então ele vai dar um momento de 0. Porque X, X ao quadrado, X ao cubo, vai zerar tudo, né? E substituindo o X igual a 9 aqui, já fiz a conta também, vai dar um momento igual a 180. Então, nós temos aí uma troca de sinal entre o ponto 0 e o ponto 9 metros. Isso significa dizer que tem um ponto aí, onde o momento vai ser máximo. Então, já vamos desenhar esses valores aqui no diagrama e depois nós calculamos a distância. Então, para X igual a 0, o cortante vai ser 75. Então, eu vou marcar aqui mais 75. Para X igual a 9, a nossa cortante aqui vai ser menos 105. Então, já vou registrar aqui menos 105. Como a função da parábola para a cortante tem um coeficiente A negativo, quer dizer que ela vai ter uma concavidade desta forma. Então, vou desenhar aqui, porque ela vai ser uma parábola com a concavidade para baixo, né? Então, vou desenhar. Aqui vai ficar até um pouco mais exagerado. Mas, está aí, a nossa parábola referente à cortante. Observa que ela cortou aqui em um ponto que a gente precisa descobrir porquê. Este ponto aqui, ele vai representar um momento máximo aqui embaixo, tá? E nós temos aqui, na nossa tabelinha, que o momento para X igual a 0, ele vale 0. Então, aqui ele vale 0. E o momento para X igual a 9, ele vale 180. Lembrando que momento sempre positivo na parte de baixo. Então, aqui a gente vai marcar o nosso 180. O que que ele vai acontecer? Que vai existir um valor de momento máximo aqui, ó. Então, vou com esse valor de momento máximo, que a gente vai descobrir através da equação da cortante. Aqui, até exagerei. E vai interessar qual é este valor aqui. Então, M máximo. M máximo ocorre quando V igual a 0. Então, vamos voltar lá na nossa equação da cortante e igualar, né? Então, para V igual a 0, que é a nossa equação do segundo grau aqui, 75 menos 10X menos 1,1111X quadrado igual a 0. Então, aqui você pode resolver por Bhaskara. Eu já vou colocar os valores aqui para poder deixar o vídeo mais curto, tá? Então, resolvendo isso daqui, vão aparecer duas raízes. Uma raiz que vai ser X1, que é menos 13,8676, que não tem condições, né? Porque se a barra tem 9 metros, menos 13 está para a esquerda. Então, nem existe isso. Isso aqui é impossível, tá? E uma raiz X2, que vai dar 4,8675. Essa sim tem condições. E é essa que vai valer para o momento máximo. Então, com esse valor, o que você vai fazer? Pega a equação do momento e substitui esse valor aqui. Então, vai ficar M igual a 75 vezes 4,8675X, que seria o X, menos 5 vezes 4,8675 ao quadrado, menos 0.3704 vezes 4,8675 ao cubo. 8,675 ao cubo. Isso aí vai dar um M igual a 208,8873 kilonewton metro, que seria o valor do momento máximo que a gente registra no nosso diagrama aqui, ó. 208,8873 kilonewton metro, que é o valor do momento máximo. Então, com isso, nós conseguimos concluir aí e obter as funções do diagrama, tanto para cortante quanto para momento fletor, tá? E descobrir o valor do momento máximo para um carregamento trapezoidal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aí. Não esquece de fazer sua inscrição no canal para mais novidades. E até o próximo vídeo.